A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Semana Científica e Cultural da Escola Marta Pereira Barbosa está repleta de atividades. Para esta quinta-feira, a programação começa a partir das 9h15 da manhã, com a apresentação artística Zão e Zoraes do Grupo EBA, para os anos iniciais. Durante a tarde, o grupo se apresenta novamente para os anos iniciais e para os alunos da educação infantil. Durante a tarde, também será realizado a abertura oficial da Sexta-feira Científica Escolar.